Fim do 3G afetará diversos objetos do cotidiano. Entenda como. Algumas empresas começaram a entrar em contato com seus clientes nos últimos anos, informando que o serviço será encerrado em breve. Ó pessoal, se você tem internet 3G, fica alerta. E da General Motors, assim como muitos operadores de telefonia móvel, pediram aos clientes que trocassem seus antigos iPods, 3G, telefones Android e Readers e outros dispositivos portátil por modelos mais novos antes do desligamento. Os empresas estão pedindo aos clientes que atualizem ou substituem alguns dos seus produtos e serviços diários em suas casas, carros, antes de perderem a coletividade. Se não for abordado, os riscos podem ser altos em alguns casos. Milhões de carros, por exemplo, podem não ter mais a capacidade de entrar em contato com os socorristos após uma colisão ou receber atualizações como localização ou alerta de tráfego para sistema GPS integrados. Alguns veículos, incluindo o Chirvolet, Buick e Cadillac, têm atualização de softwares para os motoristas conectarem seus sistemas da rede 4G, mas outros modelos perderão esse recurso para sempre. A introdução do 3G em 2002 permitiu que algum sistema de infoentretenimento para carros e serviços de segurança doméstica pioneiros no espaço de casa inteligente se conectarem às redes, mas como o tempo, as empresas sem fio passaram para redes 4G e, mais recentes, 5G. Agora, as principais operadoras estão eliminando a tecnologia 3G nos Estados Unidos e, em alguns mercados exteriores, a ATT, que é dona da empresa-mãe da CNN, fechará em 22 de fevereiro. T-Mobile, que temos, está fazendo isso no terceiro trimestre e a Verizon VZ dará esse passo até o final do ano. Na medida que a tecnologia se torna oficialmente obsoleta, uma corrente está em andamento para ajudar os consumidores a evitar uma interrupção. O que as empresas estão fazendo sobre isso? Algumas indústrias estão melhor preparadas para lidar com mudanças. Muitos companhias de segurança doméstica, por exemplo, vêm migrando suas bases de assinatura de 3G para 4G nos últimos dois anos. Das discussões mais recentes do setor em que participei, parece que a maioria dos revendedores de segurança doméstica dos Estados Unidos brigaram 100% ou muito perto dos 100% de seus assinantes. Então, não está mais na lista de tarefas da maioria dos provedores, disse já que na cota principal na lista de setor na estragem analíticas. Ele disse que o esforço do setor de segurança doméstica para fazer a transição para o 4G não foi muito complicado, porque simplesmente envolveu o técnico para instalar uma caixa ou painel para o modelo mais novo. Algumas empresas, como a ADT, também investiram no recurso do sonar na transição. Em 2020, a instituição de segurança doméstica adquiriu a Serbounse, que fabrica um dispositivo que converte sinais 3G e 4G para a rede ATT. As empresas de segurança, como o My Alarm Center, deixaram claro que em suas mensagens aos clientes que as unidades de substituição também eram necessárias antes do desligamento. Mesmo que seu alarme pareça funcionar, ele não se comunicará mais com a nossa estação de serviço central para notificar que os serviços de emergência são necessários, afirma a My Alarm Center. Mas mesmo que esses esforços, alguns clientes e sistemas provavelmente ficarão para trás, e não apenas serviço de segurança doméstica, assistência de carro. Alguns milhões de dispositivos conectados no espaço de casa inteligente ainda precisam ser substituídos, incluindo meu medidor para meus painéis solar. E disse Roger Entner, analista e fundador de Recoma Analytics, que algumas empresas começaram a entrar em contato com seus clientes nos últimos dois anos. Informou que o serviço seria encerrado em breve, mas há seis meses muitos produtos ainda não conseguiram substituí-los. A indústria automilítica está em uma área mais isenta. Além das atualizações de software, algumas montadoras estão oferecendo aos consumidores peças mais recentes para adicionar as tecnologias existentes em que funcionam com 4G. Algumas não oferecem nenhum tipo de comunicação, isso é agravado porque os consumidores provavelmente estão menos cientes de qual rede de sistema de carros usam, qual rede de seus telefones usam. Muitas pessoas ficarão supridas, disse Sam Aboel Samid, analista principal da Geografo de Insider, uma empresa de pesquisa de mercado focada em tecnologias emergentes. Não se sabe se emergentes, mas se elas são atualmente assinantes paguetes de um serviço de conectividade, se também foram notificados em seu momento, o que você pode fazer? Como regra geral, a maioria dos carros construídos nos últimos cinco anos com conectividade está usando modus 4G, de acordo com Aboel Samid. Qualquer pessoa que não tenha certeza de ser o veículo poderoso conectado pode ligar para o revendedor local para obter mais informações. Se o carro usa 3G, os clientes de Aboel Samid com a encomenda que os clientes perguntem ao fabricante se existe um programa de atualização e na falta dele entrem em contato com os operadores que podem fornecer um adaptador com com ordem que podem ser conectado ao veículo. Para aqueles que não têm certeza se o sistema de alérmio doméstico é executado em 3G, a empresa de segurança provavelmente tem uma página de perguntas frequentes em seu site com uma lista de números em modelos afetados. Os clientes também podem se ligar diretamente para a empresa para perguntar e organizar as próximas etapas. Em última análise, é muito mais fácil substituir alguns itens que rodam em 3G do que outros. É mais fácil substituir o errado em 3G e se você quiser manter a conectividade celular, você substituir o sistema de carro. Então, algumas pessoas teriam uma decisão cara a tomar se quiserem manter o seu carro antigo conectado com o celular, disse Bill Menezes, diretor da empresa de pesquisa de mercado ligados. Interrupções futuras. Não é a primeira vez que uma rede é desativada, nem será o último. O desligamento do 3G deve ser principalmente a reutilizar o espectro para 4G e 5G, que são padrões mais novos, melhores tecnologias e mais eficientes. A mesma coisa acontece com o 2G que a ATT e Verizon fecharam no final de 2017. AT Mobile planeja encerrar sua rede 2G em dezembro. No mês passado, a ATT e Verizon ativaram a rede 5G da banda C com um importante conjunto de frequência de rádio mais alta de sobrecarregarão à internet. A mudança permitirá que os usuários, por exemplo, transmitem um filme da Netflix e produção 4K ou baixem um filme em segundos. A Verizon disse que sua velocidade de banda C atinge quase 1 GB por segundo, segue-lhe 10 vezes mais rápido que a 4G LTE. No mundo de segurança do métrico, a 5G daria capacidade de transmitir vídeos de alta administração, um ampliamento interativo com detecção de movimento para que uma empresa de arame pudesse ver onde um mapa 3G de uma lábide disparou a atirar qualquer coisa que possa apelar. Além disso, a 4G permite um recurso mais sofisticado com a capacidade de se comunicar com a empresa de arame mais rapidamente e compartilhar fotos e vídeos de ricos pela rede. Para aqueles preocupados em vendas e depois de um método 4G eliminados, fiquem aliviados, Dmitry Mavrakis, diretor de seno da empresa de pesquisa de mercado, Babi Razat, disse que o fechamento da rede 4G não acontecerá tão cedo, observando que outras gerações provavelmente permaneceram no mercado por muito tempo, como o 2G introduziu um móvel de 4G introduzendo a uma lábide móvel e chamado 3G de alguns lugares, meio e meio e meio e no ideal para a voz de banda larga móvel. Em última análise, a 4G é muito melhor do que a 3G de Chile, é por isso que está sendo descontrolado.